MEGASPACE Acompanhe com a gente, então, o Campeonato Brasileiro de Sol, o primeiro, aqui no MEGASPACE Bom, aqui na entrada é realizada uma operação, que a gente chama Operação Pente Fino Que é mostrando isso, né, a vistoria, né, quem tá conduzindo o carro Legal E também, é legal, né, de repente, pra segurança de vocês mesmo, todo mundo entrar com a maior segurança, né Sem dúvida Primeiramente a segurança de cada um, né Primeiramente a segurança de cada um, né E como é que tá aí o carro? Ah, tá tudo legalizado, tudo certinho Muito som aí pra trás, hein Ah, dá pra não fazer uma bagunça aí, né Mostra lá o porta-mala pra gente, vamos lá Vamos mostrar o porta-mala aí agora, Celso Como é que você chama? Caio Caio de qual bairro? Nova Lima, cabeceira Nova Lima, lá, ó Tá mostrando o som dele aqui, ó Segurança vai lá, dá uma pente fena Isso é bacana, né, que aí você entra com tranquilidade, né Sem dúvida Então vamos curtir a festa Não, beleza Aí o Caio curtindo a festa junto com a gente E isso é feito aqui, né Pra quem tá chegando na portaria do Mega Space Pra mostrar o quão inseguro você entrar aqui no campeonato de som Esse ponto que nós estamos aqui Chegam as motos Eles são identificados Apresentam aqui, né O documento E automaticamente compra o seu ingresso Pra poder entrar E curtir aí o primeiro campeonato brasileiro de som do Mega Space Do ano de 2013 Muito bem, aqui na portaria do nosso campeonato brasileiro de som Como é que você chama? Bárbara Bárbara tem quantos anos? 17 Documento na mão Bacana Todo mundo documentado Legal Chega aí Aí o Mega Space entrega isso aqui Que legal, ó Bacana O protetor de ouvido pra ela Pra ela poder entrar com segurança, né Não estourar os tipos do ouvido Usa? Uso Sempre Agora você pode dançar e curtir a festa com segurança Com certeza Show de bola Quem vem pra cá Todo mundo, né Os menores, né As crianças Ganham sempre o protetor de ouvido Que é o protetor auricular Pra você curtir a festa com bastante segurança Voltamos já Olha só No campeonato brasileiro de som Daqui de cima A gente tem uma ideia muito legal Do que tá acontecendo lá embaixo O Celso vai mostrar pra você Girando aí E mostrando como é que a casa tá cheia E olha que nós estamos só com 11 horas e mais 45 minutos Tem muita gente pra chegar Pra poder curtir Essa grande festa aqui Que está rolando aqui no Mega Space Portanto Nós vamos mostrar o outro lado Vem comigo, Celso Vamos mostrar ali o outro lado Que é onde o pessoal Vem chegando E vem estacionando Você que nunca veio ao Mega Space Né Quando você Resolviu dar uma chegadinha aqui A gente mostra como é que tá A área nossa de estacionamento Praticamente Completamente tomada Então Você que gosta de carros sonorizados E carros abaixados Fique de olho No site do Mega Space E acompanhe a data dos eventos Que fica Pumba! Algumas curiosidades no campeonato brasileiro de som Você tá acompanhando aí Essa fila É uma fila que a gente traz Pra poder medir Os carros Né Que a gente chama de carros Abaixados Nesse momento Nós vamos entrar aqui primeiro Né Vamos pegar o pessoal Da 101 Eventos Fazendo A medição Aqui tem a justificativa De 1 a 4 Que vai mostrando Como é que funciona Essa parte aqui Fala seu nome pra galera Meu nome é Bruno Sou da 101 Eventos Bruno já é conhecido né Aqui da nossa rede Bandeirantes Já é conhecido aqui também Do nosso Mega Space Mais uma vez Bombado né Exatamente E sempre aumentando muito O número de competidores O nível dos competidores O evento aumentando o nível A cada ano A cada etapa Quais são as categorias Pros carros rebaixados Nos carros rebaixados É dividido pela marca do carro Né Volkswagen Fiat GM Também pela suspensão E o tamanho da roda Ah tá Aí é indiferente Se a suspensão For de rosca Se for A suspensão fixa Não não É tudo separado É um exemplo Esse carro mesmo Que tá na linha de medição É um Volkswagen né Ele entraria na categoria Volkswagen Roda 015 Com suspensão de rosca Se fosse outra suspensão Entraria em outra categoria Ele só concorre com o carro Da marca dele Do mesmo aro da roda E do mesmo tipo de suspensão Exatamente Com a mesma marca A mesma suspensão E a mesma roda Bacana demais Vamos acompanhar então Essa medição Né Agora a gente tá medindo o som Né Aqui a gente tá medindo Tem aqui um espaço Né Isso aqui já é um cálculo Que é feito Pra poder medir Vai medir o agudo aqui Vai medir o agudo Nesse momento E a gente vai acompanhar Os decibéis Chega pra cá Celso Pessoal da 101 eventos Aqui já Tudo bem hein Muita pancada hein Nem tanto Hoje eu tô tendo mais Rebaixado né Mas o som tá vindo agora Qual que é o recorde De decibéis Bruno você lembra Quanto tá o recorde Do trio pancada 180 O maior é 180 né 182,5 Nós vamos medir aqui agora Olha só Celso Vamos lá São 30 segundos Que o dono do carro tem Ele tá organizando o som Geralmente uma música Tem bastante agudo Vamos lá Vai começar a medir Quando tiver pronto Ele dá o sinal pro Bruno Ele prepara a música Que ele quer No ponto que ele quer Geralmente Esses proprietários de carros Eles já trazem né O carro Com a música pronta Vamos lá hein Liberado 30 segundos de medição No tempo Conseguindo aí a marca De 133,8 133,8 A marca aí do Ser Henrique Da Cortison De Itaúna 133,8 Parabéns Deu pra você assistir Como é que incomoda o ouvido Com a 133,8 Você imagina 182 decibéis Amigo Dentro do carro Se estiver fechado Os vidros Quebram todos Quebram todos